Fala rapaziada beleza DPJ na área começando mais uma vídeo aula circuitativo aqui no seu canal circuitativo para você que tá chegando agora seja muito bem-vindo esse é o canal circuitativo um canal dedicado à produção musical se você tá procurando um vídeo para resolver algum problema ou tirar alguma dúvida com certeza você vai achar algum vídeo que vai te ajudar vai lá no nossos vídeos dá uma futucada e para você que tá chegando agora se inscreva no canal clique no Sininho e divulgue para seus amigos e para você que tá chegando agora e você que já é do canal lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção o preço mais em conta da internet você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente por apenas 60 reais ou seja já gravou seu conteúdo som quer mandar para cá então entre em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí ó na descrição do vídeo circuitativo Brasil arroba gmail.com circuitativo Brasil arroba gmail.com lá você vai falar diretamente comigo e para você também que tá procurando o VST o PJ abriu um site e deixou o link aí na descrição do vídeo e lá tem vários VSTs para você baixar vai lá faça uma visita para você para você também que tá querendo dar aquele up no seu estúdio no seu home studio o circuitativo está com uma novidade o novo site do circuitativo loja home studio ou seja aqui você vai achar muitos equipamentos para dar aquele gás no seu estúdio no seu home studio vai lá faça uma visita o link que tá bem aí na descrição do vídeo vídeo aula de hoje hoje eu tô trazendo aqui uma forma de você masterizar para plataformas de streaming tá eu vejo alguns vídeos pela internet muita gente me pergunta o pessoal dá muita volta e aqui no Reaper é bem simples de você fazer esse tipo de nivelação de HDB está e de Luffes também aonde você pode chegar com som dinâmico e ao mesmo tempo bem musical muita gente pega um som solto né e fala pô é complicado botar ali na altura correta quando eu jogo na plataforma de streaming meu som fica baixo e sem graça ou quando tá muito alto também a plataforma de streaming reduz esse som e dá uma sensação que o som ficou pequenininho né isso acontece muito muito por causa da nivelação de cada plataforma tá bom eu tô com uma tabelinha aqui deixa eu mostrar para vocês a tabelinha geralmente dá aproximadamente o que a gente tem que fazer dentro do nosso áudio para cada plataforma você pode ver aqui que tem Spotify você tem aqui em po music você tem aqui também Amazon music você tem YouTube Deezer e outras aqui tá bom então vamos nos guiar por uma uma só aqui tá vamos fazer pelo Spotify tá bom para a gente poder entender como é que funciona você tá vendo aqui que começa no pico loudness e dinâmica e range é isso então os mais importantes são esses dois aqui tá bom esses dois estando dentro da ideia você vai conseguir subir seu som tranquilamente nenhuma plataforma vai rejeitar o seu som tranquilo a gente tá vendo aqui pelo Spotify que ele tá me dando um pico de menos um de bebê tá e também um loudness né um lufis de menos 14 tá eu não vou entrar explicação dessa parte do dynamic range tá bom eu vou focar nesses dois porque eles são os mais importantes principalmente o pico deu para entender aí né então vamos lá vou te dar uma setinha aqui para você pegar a manha voltando aqui para o rippet a gente tá aqui com level stack vai fazer a medição desse áudio eu tenho aqui um jazz tá é o mesmo jazz embaixo eu só dobrei a track para a gente poder trabalhar eu tenho um jazz solto e eu vou trabalhar o jazz depois com um pouquinho mais de dinâmica que aí vai dar aquele gazinha aquele corpo que todo mundo procura tá bom vamos lá então vamos entender vamos supor que eu queira fazer minha postagem no Spotify eu vou botar aqui Spotify já até estava aqui né eu vou botar aqui ó Spotify é só clicar aqui tá Mastering Spotify pronto já está no padrão do Spotify aí eu quero levantar meu som com a dinâmica total que eu fiz a mixagem se alterar nada aquela coisa toda vamos lá tá então que que você vai fazer aqui preste atenção nisso aqui tá eu vou clicar aqui eu vou solar a primeira track você vai ver que a primeira track lá tá me pedindo o que ele tá me pedindo menos 14 Luf né eu vou seguir por enquanto o Luf tá bom vou vir aqui no Reaper dois cliques com o botão esquerdo do mouse pronto normalizar e menos 14 Luf vou clicar aqui ele vai normalizar e ele normalizou ali para mim só que eu tô vendo aqui que tem um probleminha o pico né a gente tá vendo aqui pô tem um probleminha aí André o pico como é que você pode fazer isso de duas formas tá eu vou ensinar a primeira e uma segunda você só botar um limita tá bom vamos pegar um limite aqui ó como é que é simples só só um pouquinho aqui um limita certo você pegar um limita vou botar ele para cá e a gente vai trabalhar aqui tá bom vamos lá deixa eu organizar aqui pronto então o que que a gente vai fazer aqui constante game marcou isso aqui e agora eu vou baixar aqui um db um db e meio né eu vou baixar um db e meio aqui tá bom um db e meio deixa eu botar aqui um db e meio pronto um db e meio porque que você baixou um db e meio André para dar um pouquinho de sobra tranquilo coisa de capricho para que não tenha perigo de ah tá em um db mas pulou ali para menos 0.9 menos 0.8 não vou aceitar ter o som não tá entendendo que eu tô falando né para ter uma margem de segurança a gente tá fazendo pelo Spotify tranquilo um db e meio vamos ver aqui tá bom você não vai alterar muita dinâmica baixando um db e meio tá bom vamos ver aqui que que ele vai cortar ou soltar o som aqui para a gente poder sacar vamos lá Deu para sacar que ele cortou Só as pontinhas ali Os que estavam sobrando Os picos estavam passando da dinâmica E ele deixou um pouquinho mais organizado Sem perder a dinâmica do áudio Porque a dinâmica do áudio está aqui dentro Aqui são aquelas sobrinhas Principalmente de bumbo O bumbo subiu um pouquinho ali Na hora que o cara pisou um pouco mais forte Porque não tem nenhum tipo de Compressor, não tem nada Está solto o som Então quando o cara pisa ali O som vai com certeza subir um pouquinho Devido a força que ele está botando nas pernas Tranquilo? Deu para entender, né? Vamos lá então Deixa eu fechar aqui Aí você percebeu que acendeu o pico aqui, né? E muita gente fica desesperada Pô, acendeu o pico Acendeu aqui do lado Vou dar um reset aqui Tá bom? E você vai ver que vai acender de novo Vamos prestar atenção E ele me pediu o que lá? Ele está me pedindo Menos 1 dB e 14 Lufs Foi exatamente o que eu fiz Eu botei em menos 14 Lufs E segurei ali Em menos 1.50 1 dB e meio Tá? Mesmo assim Ele está dando isso aqui Preste atenção Muita gente fica desesperada Com isso aqui, tá? Mas isso aqui não tem problema nenhum Mas tudo bem Muita gente fica desesperada Então vamos fazer no padrão bonitinho Como é que eu consigo o padrão bonitinho? Vamos lá então Eu vou fazer o contrário agora Para que eu possa ter um controle maior Em vez de eu ficar baixando aqui dB Vamos lá então O que eu posso fazer aqui? Vou fechar essa aqui Tá ok? E vou abrir essa de baixo É o mesmo som Agora eu vou fazer o que? Em vez de eu botar um limiter Para segurar o teto Depois que eu aumentar os Lufs Tá bom? Eu vou botar esse limiter Antes de aplicar os Lufs Preste atenção aqui Então eu vou fazer o contrário Insert O mesmo limiter Tá bom? E agora eu vou segurar as pontinhas Vou soltar o som de baixo E vou segurar as pontinhas Constant Gain Depois eu vou aplicar os Lufs Tá bom? Então vamos lá Vamos segurar as pontinhas aqui Música Música Quase nada foi afetado da dinâmica. Muito pouquinho, tirei só os cabelinhos, tá bom? E tá tudo aqui, ó. Aí eu vou dar um render, freezer, botão direito, render, freezer, estéreo, pronto. Ó lá, você vai ver que ele ficou mais dentro da ideia, né? Não tem mais aqueles cabelinhos pulando, né? Então você já tem o áudio controlado. O teu áudio não tá achatado. Tem muita gente que confunde áudio muito processado, é diferente. Aqui o áudio ainda continua solto, tranquilo. Você ainda tem um áudio solto, porque agora a gente precisa trazer a energia de uma forma mais controlada. Beleza? É o que a gente vai fazer agora. Então preste atenção aqui. Cliquei aqui, normalizar, menos 14 lux, a mesma coisa. Ok, o áudio subiu. Você viu que o áudio subiu, né? Ficou lá em cima. E agora eu preciso dar uma limitação. Agora eu vou fazer aquela coisa que eu fiz, né? Que eu limitei em menos 1.5, né? No caso, 1.5. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu já tenho aqui. Só que agora eu vou limitar só aqui no pico. Eu não vou mexer mais no threshold. Eu não tô dando mais o constant gain. Eu só tô mexendo nesse botão, só pra limitar o tempo. Vamos ver o que acontece agora. Vamos lá então. Vou soltar aqui. Você viu aí? Ele ficou todo dentro do padrão. Agora vamos fazer uma comparação de um pro outro, tá? Vou soltar o de cima e vou soltar o de baixo. Tranquilo pra você comparar. O de cima você já sabe que ele vai clipar, porque a gente fez depois a limitação do pico. E a gente jogou o Lufs antes. Aqui a gente fez o contrário. A gente acertou, jogou o Lufs e acertou o pico. Fizemos três etapas, né? Vamos lá. Vamos prestar atenção nesse primeiro aqui. Vamos lá. Vamos prestar atenção agora no segundo. Deixa eu dar um reset aqui. Vamos lá. Você viu aí? Rapidinho eu fiz a normalização. E aqui na tabela ele me pedia menos um, né? Só que esse menos um é muito relativo, tá? Menos um ponto... Menos um e meio é o legal aqui pro Spotify. Sempre deixa uma margem sobrando. Nunca faça na risca. Deixa aquela margeminha sobrando pra ficar legal. Porque como eu falei, tem algumas plataformas que às vezes recusa seu som só por besteira. Mas tudo bem. A gente tem que seguir o padrão, né? Menos 14 Lufs, como eu falei lá, eu botei lá. E aí? Ai, André, mas eu queria conseguir o 14 certinho. Pra você conseguir o 14 certinho, você vai ter que diminuir o balanço do áudio. Não tem jeito. Você vai ter que pegar aqui, apertar o áudio um pouco mais. Aqui no caso, a gente tá deixando o áudio mais solto possível. Mexendo o mínimo pra não alterar o balanço, né? A gente tá querendo levar o áudio de uma forma mais natural pra plataforma. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu tô levando ele de uma forma mais natural. Se eu quiser cravar mais, eu vou ter que espremer mais a limitação. Eu vou ter que segurar mais o balanço interno. Aí eu vou conseguir chapar mais ali, cravado, em menos 14 Lufs, tá bom? Mas do jeito que tá aqui, já tá super musical. O áudio tá solto, controladinho. E pode ir pro streaming tranquilamente. Claro que eu estou fazendo com áudio solto. Se você não entendeu, volta à aula. Eu usei esse VST aqui, mas você pode usar o do Reaper também, que é esse outro aqui, ó. Deixa eu pegar. Você pode usar esse aqui também, pra poder entender e controlar mais o seu áudio, tá bom? Bem tranquilo. Essa tabelinha aqui você consegue no Google. É só você escrever aí, ó. A tabelinha você acha no Google. Você pode baixar aí pra você. Pra você entender como funcionam as plataformas. Pode ver aqui que é diferente, né? Uma pra outra, né? Aqui já pede 16. Aqui já pede menos 2. Entendeu? Então, elas são diferentes. Então, olha o CD, como é que é, ó. Que tá jogando aqui, ó. Menos 0.1, menos 9 Lufs. Tem uma aqui que é alta pra caramba, ó. Menos 6 a menos 9 Lufs. Pra você ver que são diferentes, né? Então, o que acontece? Você tem que seguir dentro do padrão. E eu recomendo sempre você limitar ali em menos 1 de pico, menos 2 no máximo, tá bom? E controlar ali seus Lufs ali, conforme a plataforma tá te pedindo. Tranquilo? Pra você que gosta de um áudio solto, essa foi uma aula pra você. Tá bom? Um abração. Eu sou André PJ, engenheiro de áudio e produtor musical. Pra você que tá chegando agora, ó. Já clica aí. Se inscreve no canal. Não esqueça de divulgar pros seus amigos. E você também que tá procurando mixagem e masterização, é só falar comigo. Já gravou seu som? Quer mandar pra cá? Entre em contato comigo pelo e-mail. Aproveite a promoção. E aproveite também a promoção dos e-books. Todos os e-books por apenas R$ 49,90. Lá tem muita informação pra mixagem, tá galera? Muita coisa. E pra você também que tá querendo dar um up no seu estúdio, aproveite e vá lá. Faça uma visita na nossa loja Home Studio. Lá tem vários equipamentos pra você dar aquele up no seu Home Studio ou no seu estúdio, né? Um abração. Até a próxima. Fui! Olá você, já gravou sua música hoje? Se você está procurando por uma maneira profissional de mixar e masterizar suas músicas, nós oferecemos serviços de mixagem e masterização para atender as necessidades específicas de cada cliente. Não importa se você é um artista solo, uma banda. Além disso, estamos atualmente oferecendo uma promoção especial para nossos clientes. Entre em contato conosco pelo e-mail circuitoativobrasil.gmail.com circuitoativobrasil.gmail.com E saiba mais sobre essa promoção incrível. Não perca a oportunidade de levar a qualidade de seu som para o próximo nível com o canal Circuito Ativo Brasil. E não deixe de se inscrever no nosso canal. E não deixe de se inscrever no nosso canal.